Que louvando o nosso Deus Glória a Deus Por que estás assim? Cabisbaixo e comigo Já não fala mais Cada dia que se passa Mais distante Eu não vejo mais você me procurar Eu não vejo mais você se ajoelhar Eu não vejo você comigo falar O que acontecer Faz tempo que a gente não conversa Faz tempo que você não se alegra Faz muito tempo que eu quero te dizer Como eu vou fazer Eu vou te levantar E vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te modelar Será de um jeito que ninguém vai conhecer você E ficarão de longe O caminho é que Jesus é livramento Caminha que Ele mesmo sofre ao meio Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Só pra você passar Então canta Eu vou te levantar E vou mostrar que sou na tua vida E vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te modelar Será de um jeito que ninguém vai conhecer você E ficarão de longe Se perguntando Se perguntando Será que Ele Você vai responder Eu estava já parando Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o vão O barco O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a embarcação Caminha que Jesus é livramento Caminha que Ele mesmo sofre ao meio Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o vão O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a embarcação Caminha que Jesus é livramento Caminha que Ele mesmo sofre ao meio Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Então canta, descansa e anda Ele cuida de você e não vai faltar nada Ele está cuidando Então canta, descansa e anda Por que estás assim? Glória a Deus Deus abençoe Que dupla, né irmão?